Eu tô por dentro aí da novidade, é o seguinte, um filho do major da PM, de 12 a 13 anos, sofreu bullying na escola, teve acesso à arma do pai, conseguiu pegar a arma do pai, foi até a escola e efetuou vários disparos contra os colegas de turma, todos entre 12 e 13 anos, tiveram 7 feridos e entre os feridos, 2 óbitos no local. O Graer retirou uma criança pro Hugo e as outras crianças foram retiradas pra unidades de saúde mais próximas. A gente já tá fazendo uma busca ativa pra tentar resgatar essas crianças, se necessário for.